Pérolas da Carreta, parte 10 Tchau, seus merda! Meu Deus, esse corno fugiu com a minha moto, vai atrasar a entrega socorro. Olha o lá, casa de papel caindo igual bosta em cima do menino. Mona, você é maluca? Com todo respeito. Olha o Miranha batendo o chifre. Olha esse querido quebrando a plantinha. Se minha avó vê uma plantinha dessa sendo quebrada, ela daria 30 pauladas no quengo desse Chaves. Deixa eu ver se eu consigo, consigo ajeitar esse cabelo, porque não é mega, né? É o meu verdadeiro. Se quiser ser feito, é mais bobo, não. Eu consigo voar! Bota, 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 bota na pipoquinha, bota, 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 bota. Bora, seu esquisito, para de rebolar essa bunda seca. Me derrubaram aqui, ó! Derrubo mesmo, ninguém mandou rebolar essa bunda seca na minha frente. Nossa, que cheiro de cor. Não encoste mesmo, não encoste mesmo! Se você viu esse vídeo até o final, e ainda não me segue, pode seguir, porque o seu...